E hoje o Ministério da Saúde lançou um programa voltado para os cuidados com a saúde mental. Daniel, Lian tem as informações. Boa noite pra você. Lian, como que deve funcionar esse projeto? Boa noite, Kalina. Boa noite a você, boa noite a todos. É um projeto em que o governo federal vai investir 45 milhões de reais em ações de cuidados com a saúde mental, especialmente serviços de psiquiatria e até mesmo terapia através de teleconsulta. E qual é o objetivo desta ação do governo federal? É evitar suicídios e também automutilações. Esses serviços estarão disponíveis para a população. Aliás, haverá uma linha de atendimento através do número 196. Este número será colocado à disposição das pessoas que estejam com algum sofrimento, algum tipo de ansiedade ou até mesmo com depressão. Psicólogos farão este atendimento exatamente para evitar danos maiores, danos psicológicos, especialmente neste período pós-pandemia. Em relação a este serviço, um projeto piloto será colocado já em funcionamento, será lançado no Distrito Federal e aí, posteriormente, vai ser estendido a outros estados da federação, pelo menos este é o plano do Ministério da Saúde. Sobre este funcionamento, haverá uma integração também com a rede pública local? Caso algum paciente tenha necessidade de um atendimento ambulatorial, haverá esta integração exatamente para destinar a pessoa à unidade correta, à unidade que estará listada pelo Ministério da Saúde. Este serviço vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigada, Leã, pelas informações. Agora, Miguel Daúde, um programa muito importante, né? É importante a gente também ter como objetivo a saúde mental, que muita gente ainda descredibiliza esse tipo de problema. É, exatamente, Kalina, a saúde mental é importante. Quando o ser humano passa por uma modificação muito grande, uma mudança, perdão, muito grande na sociedade, no seu comportamento, ele tem uma rejeição. E essa rejeição, a gente sabe, ela é emocional, que acaba afetando muitas pessoas o equilíbrio químico, né? E aí, você tem distorção no seu comportamento, no seu sentimento. Então, isso é muito importante e o governo está de parabéns em dar oportunidades para que as pessoas possam se tratar dessa forma. Fabiana Barroso, é importante naturalizar essa abordagem, né? Para que as pessoas que, eventualmente, sofram com algum problema se sintam à vontade justamente para buscar serviços como esse que foi lançado pelo governo federal, né, Fabi? Perfeito. Esse serviço é muito importante. É preciso as pessoas saberem que um suicídio, ele acaba afetando pelo menos oito outras pessoas. Essa é a estatística. Então, é muito alto. O número de suicídios aumentou muito no Brasil e no mundo. Realmente, são consequências da política de lockdown, do que passamos na pandemia, do excesso, daquelas pautas de medo, da politização do medo. Mas, sem contar também que é uma doença química. E, sendo uma doença química, é importante ligar, né, o que propõe aí o projeto piloto, é ajuda não somente por telefone, mas passar por ajuda ambulatorial. É importante também dizer que os médicos da área psíquica vêm muito tempo tentando tirar aquela característica de política sanitarista que a gente tinha nos anos 70, que dava a impressão de que era algo ruim. Não é algo ruim e ajuda o ser humano a ser melhor e sair dessas situações que podem causar a morte.